Então, agora a gente vai começar a parte 2 da aula, porque a gente vai começar a falar sobre a aceleração. Eu tinha dito que na parte da dinâmica, que a aceleração vai ter um enfoque principal, só que assim, eu fiz uma livre interpretação. A aceleração, quando você estuda a dinâmica, ela vai estar toda hora sendo dita e procurada. Porém, antes de chegar na dinâmica, na ciência que estuda esses efeitos do movimento, a gente precisa sentar para ver e analisar um pouco como que a aceleração modifica a velocidade. Percebe que no vídeo anterior, eu nem sequer me preocupei com fórmulas e equações, porque eu estou pressupondo que o aluno tenha um mínimo de conhecimento das formas. E eu estou atacando, geralmente, a parte do gráfico que o aluno esquece ou, enfim, por algum motivo, não dá atenção na hora de estudar. Então, a questão da aceleração, nesse contexto, deixa eu dar um zoom aqui, tem a ver com o movimento, o movimento variado. Tudo bem? É aqui que a aceleração vai entrar em jogo. Parte dos livros de física, eles vão perder muito tempo explicando o movimento dos objetos numa linha reta. E quando a gente não explicita isso, ele simplesmente está dizendo para a gente que o autor ou a pessoa que está estudando, ela está preocupada simplesmente nas marcações de um circuito. Então, assim, por mais que o circuito seja redondo, por mais que o circuito não seja reto, você pode utilizar as fórmulas do movimento retilíneo dentro de um circuito não linear. Basta, para isso, você fazer marcações em escala e delimitar essas marcações como se fossem passos, sempre no mesmo padrão, seja no metro, seja no quilômetro. O importante é que essas marcações sejam iguais. E para cada uma dessas marcações de posição no seu circuito, você associa um tempo. E toda vez que você estiver dando volta, você simplesmente acrescenta essas marcações um valor, um valor extra na sua definição de distância a percorrida. Basicamente é isso. A gente pode sentar para discutir porque isso é possível dentro da matemática. Dentro da matemática, isso é uma relação um por um. Para cada ponto de um segmento de reta, de um segmento de reta finito, você pode fazer uma relação um por um para cada ponto do circuito. Entende? Cada ponto que está aqui, em outras palavras mais didáticas, é como se você pudesse pegar o circuito, abrisse ele e esticasse aqui em uma linha reta. E aí é por isso, basicamente, que as fórmulas permanecem. É claro que se você tentar analisar o que acontece internamente ao objeto, ao fazer a curva, aí você necessita de mais informações. Porque como é uma coisa curva, você teria que levar em consideração as leis da rotação. Só que, mais uma vez, um pouco de filosofia. A gente vive aqui um pensamento cartesiano. E dentro do pensamento cartesiano, você pode ir dividindo a sua realidade em etapas. Entendeu? Você pode dividir o seu problema em vários pequenos problemas. Então, você simplesmente ignora os efeitos da curva e olha simplesmente para a marcação. Então, você não está muito preocupado com a velocidade verdadeira. Você está preocupado simplesmente com a velocidade do carrinho estar passando de um ponto ao outro. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que a gente vai chegar. Movimento acelerado. Mais uma vez, a gente tem lá o nosso gráfico, que é o gráfico de tempo e espaço, chamada de x. Tudo bem? O que vai mudar agora que a gente vai estar colocando nessa conversa a aceleração? Olha, basicamente o que vai mudar é que, em vez de você estar traçando uma linha reta, você já vai ter um gráfico em que ele vai ter um deslocamento progressivo com o tempo. E esse deslocamento progressivo, esse aumento do deslocamento na unidade do tempo, a gente, em física, tende a fazer uma interpretação simplista, simplificada, porque a natureza é muito mais complexa do que isso, e passa a adotar um modelo chamado de equação do segundo grau. A equação do segundo grau, como todo mundo sabe, é o gráfico de uma parábola. Ela é, vamos dizer assim, uma função mais simples possível para a gente poder estar estudando um caso em que a velocidade vai aumentando aos pouquinhos conforme o tempo, de modo cadenciado. E o gráfico que vai estar sendo representado vai ser esse. Como sempre, o objeto começa de uma certa posição e ele vai desenvolvendo bem mais rápido do que antes. Antes ele seguiria uma linha reta assim. Você percebe que agora ele aumenta esse deslocamento? E o conceito de derivada é essencial para você compreender um gráfico de curva. Como eu disse na aula anterior, você, à medida que você tem inclinações maiores, você tem velocidade maiores. Então você consegue enxergar que esse carrinho começou parado, porque a tangente desse carrinho no ponto inicial, ela é constante, ela é horizontal. E à medida que o carro vai largando, dando largada, ele passa a conseguir inclinações maiores. Então a gente tem aqui um novo conceito que é essencial, o conceito de derivada. O conceito de derivada, ele diz que a reta tangente, ela é a derivada desta curva neste ponto. E ela dá a velocidade do carro neste tempo, que vai estar aqui relacionado com um certo tempo, em uma certa posição. E aí você percebe que mais no futuro, percebe que a velocidade dele aumenta. Isso aqui é o tipo de um carro acelerando. Em geral, quando você tiver equações do segundo grau, que tem o formato de um sorriso, você tem uma aceleração positiva. Percebe que aqui tem um sorriso? Se você completar o gráfico, percebe que você faz um sorriso? Isso acontece devido a aceleração ser positiva. Tudo bem? É até possível que esse carrinho inicie o processo com uma velocidade negativa. Mas devido a aceleração ser positiva, o carrinho tende a voltar para o lado que a aceleração está apontando. Tudo bem? Então basicamente, a aceleração vai estar sempre apontada para o lado do sorriso. Se o sorriso está feliz, ela aponta para cima. Ou seja, pela definição arbitrária da física, ela é positiva. E se o gráfico ou a equação do segundo grau for triste, ou seja, negativa, a aceleração vai estar apontando para o lado esquerdo. Tudo bem? Sempre lembrando, se a gente virar aqui e voltar para o mundo real. Então, você tem aqui sua ruazinha em X. O seu carro começou aqui paradinho. Deixa eu dar um zoom. O seu carro começou aqui paradinho em X. E ele só conseguiu desenvolver essa velocidade porque existe uma aceleração que puxa ele para a direita. Tudo bem? A causa dessa aceleração, a gente não está preocupado. A causa dessa aceleração, a gente não está preocupado por enquanto. Porque a gente só está analisando a cinemática. Lembra que cinemática vem de cinema. Vem de filmezinho. Entende? A gente só está analisando o que acontece em cada frame por segundo que passa. Cada desenho por segundo que passa. Até você ver o carro acelerando. Entende? E mudando o seu deslocamento o mais rápido possível. Vou dar um exemplo em que... O exemplo mais comum em que a aceleração está no sentido oposto da velocidade é o caso da desaceleração. Só que também é possível ter um caso de aceleração e uma coisa oposta. Não é extremamente plausível. Só que a gente vai falar de coisas práticas aqui. A desaceleração, e aí você percebe que é preciso fazer o gráfico um pouquinho mais acertado aqui na página. Para poder caber na página. Tudo bem? Como eu bem disse, você vai continuar tendo aqui o gráfico de tempo com espaço. Tudo bem? Só que ela já vai ter este formato. Tudo bem? Como eu disse, aqui poderia ser X, poderia ser Y também. E aí a gente fala sempre o melhor exemplo para poder entender. A gente coloca isso aqui desta vez como sendo Y, para a gente poder associar a uma altura. Só por uma questão de exemplo. Porque é o exemplo mais prático que a gente consegue observar na nossa vida. Se você taca uma pedra, uma pedra ou alguma coisa para o alto, para ela poder chegar a uma certa altura, ela precisou ser impulsionada por uma certa velocidade. Só que o fato dela descer de novo é porque existe uma aceleração que puxa ela para baixo. O problema é que, por coincidência da simplicidade do modelo, o gráfico de uma parábola é exatamente o mesmo gráfico que é feito na natureza por este objeto. Só que, lembre-se sempre, o que está sendo desenhado aqui é simplesmente um eixo do tempo. O que está acontecendo, de fato, é que eu quero que vocês só olhem para o eixo do X. Ou da altura, chame como for. E aí, o que acontece? Cadê? Aí o que acontece? No caso aqui, deixa eu tentar desenhar de novo, porque esta folha já está pequena. No caso aqui, acontece isso. Olha lá. Você tem um gráfico de X contra T. O gráfico está fazendo um sorriso triste. Então, quer dizer que a aceleração está para baixo, apontando para baixo. Tudo bem? Ou, no sentido oposto. Ou seja, quer dizer que ela é negativa. O objeto, ele inicia... Lembra lá, vamos voltar para a nossa ruazinha. O objeto, no caso aqui, pode ser uma peteca, sei lá. O objeto inicia o seu movimento para cima, como você pode ver. Só que chega um certo momento em que esse objeto para no ar. E, na medida que ele para no ar, ele começa a retroceder. Ele começa a retroceder em seu movimento, voltando para o seu ponto de origem. Se você, se essa posição inicial que você taca essa peteca for, por exemplo, a altura de alguém... O que você vai acontecer, basicamente, é que esse objeto vai ultrapassar a posição de origem e vai bater no chão. O que tem de interessante nisso é que, ao bater no chão, como ele pôde desenvolver mais a sua velocidade no retroceder, ele vai bater no chão com uma velocidade maior do que aquela que foi lançada. Entende? E, outras propriedades interessantes são as seguintes. Nesta mesma altura, e em tempos distintos, vai acontecer a coisa da simetria. Se você tem um gráfico de uma parábola, e que a parábola sendo uma curva simétrica, ela é cortada para um ponto de flexão, em que a velocidade do objeto se anula, para, vai acontecer também, na geometria, que em todas as alturas iguais aqui, o módulo da velocidade vai ser o mesmo. Então, se você lançou esse objeto aqui com 10 metros por segundo, vai acontecer que, quando ele voltar nessa mesma altura, ainda que seja num tempo futuro, ele vai estar invertido. Ele vai ter menos 10 metros por segundo. Entende? Isso, em termos matemáticos, em termos abstratos, a gente fala que, em alturas iguais, a velocidade se inverte. Então, se a velocidade, não sei, aqui vou VA, do outro, na volta, vai ser menos VA. Porque é o valor que tinha antes. Só que aqui, no caso, está com uma incógnita, com uma constante que se deve calcular. Então, assim, esse tipo de coisa que é importante você perceber, porque, às vezes, sem muito cálculo, sem muita conta, você resolve um determinado problema pela própria geometria e pela própria simetria do problema. Entende? Mas aí você percebe que, daqui, já começam a aparecer vários pontos interessantes que nós, professores de física, gostamos de salientar para os alunos aprenderem. Por exemplo, descobrir qual é o ponto, qual é a altura e o ponto em que há a inversão, em que a velocidade se anula. Descobrir o tempo de queda, essa coisa de subir e descer, ou, então, o tempo de subida. Então, assim, a gente começa a brincar. Como vocês podem perceber, não dá para fazer muita geometria, como a gente fez lá. No caso do gráfico da reta da velocidade constante. Então, o que a gente pode brincar são com as simetrias e com as questões dos tempos. Tudo bem? É isso que você pode analisar num gráfico de desaceleração. Mas, mais uma vez, quando eu falei o exemplo lá da Ah, a China é uma economia em desaceleração. Os economistas tendem a olhar só essa parcela do gráfico. Entende? Que tem uma curva voltada para baixo. Um sorriso triste. Percebe que o gráfico, o objeto continua subindo. Da mesma maneira que a economia da China continua subindo. Só que não sobe de modo acelerado. Ele vai sofrer, a cada ano, algumas quedas. Só que a força da economia devido ao seu passado faz o gráfico continuar subindo. Claro que se continuar assim o resto da vida, vai chegar o momento que a economia vai parar, vai estagnar e aí ela vai começar a entrar em recessão. O Brasil, por sua vez, está entrando em recessão. Entendeu? Só que o Brasil, ele está entrando em uma recessão desacelerada. É a coisa, é a brincadeira oposta. Que dificilmente um jornalista vai tentar falar isso, senão vai dar um nó no português das pessoas. Entende? O Brasil, ele está assim. Ele é um sorrisozinho. Entende? O Brasil, ele é um sorriso. Só que ele está em queda. O Brasil está negativo e em queda. Só que a cada ano, ele está melhorando um pouquinho. Só que não deixa de estar caindo. Diferente da China. Que não deixa de estar subindo, porém, em queda. Só que essa que é a grande brincadeira que dá nó no português. Enquanto que aqui é uma desaceleração, aqui é uma aceleração. Enquanto que aqui, ele está positivo na velocidade, mas negativo na aceleração. Aqui, ele é negativo na velocidade, mas positivo na aceleração. Entendeu como é que é? Então, o que acontece? Esse gráfico de equação do segundo grau, ele possui o estudo dos sinais muito mais complicado, muito mais complexo que uma simples velocidade, que é tudo o mesmo sinal. Se você espera um pouco, o tempo passar... Se você espera um pouco o tempo passar... Se você espera um pouco o tempo passar, você vai começar a reparar que os sinais da velocidade vão se alterar. Você vai começar a ter um crescimento, você vai ter uma velocidade positiva, juntamente com uma aceleração positiva, o sorriso. Então, assim, eu sei que ficou um pouco abstrato, mas eu acho que é importante eu dizer, né? Voltando aqui, né? O gráfico de aceleração padrão é... Você tem velocidade positiva e aceleração positiva. E o gráfico de desaceleração padrão, em geral, você tem velocidade positiva e desaceleração positiva. Tudo bem? Aonde que as pessoas confundem tudo? Aonde que as pessoas confundem tudo? Elas confundem tudo quando vai entrar num problema abstrato, puramente teórico, que é o caso de você ter a velocidade para a esquerda e a aceleração para a esquerda. E aí, dá um nó. Entendeu? Deixa eu colocar aqui. Aí, dá um nó na conversa. Por quê? Toda vez que você tiver a aceleração apontando para o mesmo sentido que a velocidade, ainda que, pela convenção, apontando para a esquerda, seja negativa, menor que zero, e aqui seja menor que zero, você vai ter aqui uma aceleração, porque ela está a favor. Tudo bem? E aí, a pessoa confunde tudo, né? Ah, professor, como é que eu vou chamar de aceleração? A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L-E-A-C-L está crescendo com o tempo então você tem uma aceleração o fato dessa aceleração estar na matemática na conta com sinal negativo é pura convenção matemática culpa do cartesianismo existem dois livros famosos em física aqui no Brasil que é o livro do Ramalho e o livro da Beatriz Alvarenga ambos usam convenções distintas e diferentes e nomenclaturas distintas e diferentes para aceleração e desaceleração qual que é o certo e errado? nem um nem outro é tudo uma questão de convenção a nossa língua é uma convenção por isso que eu sou completamente contra a questão da norma culta uma vez que você sabe que possui dois polos direita e esquerda poder dominante e poder que quer vir a ser dominante cada um usa suas próprias normas cada um cria suas próprias definições racionais então não existe uma questão de certo e errado existe simplesmente você compreender que se esse valor de velocidade aumentar em módulo você chama isso se você quiser de aceleração se você não quiser você modifica a definição e passa a ser coerente com a definição que você escolher e chama o nome que você quiser o grande problema do Brasil é que ninguém é coerente as pessoas vão mudando de definições a torta direita e talvez isso que nesse novo futuro que vem pra frente a gente tem que começar a aprender essa coisa das incoerências essa coisa das indefinições no meio acadêmico tem muito disso entendeu é o famoso é o famoso a pessoa define estar do lado direito quando convém e do lado esquerdo quando convém entende ou seja a matemática a física está te mostrando o que acontece na nossa vida as problemáticas da língua portuguesa estão na física também entendeu então assim esse que seria os estudos dos sinais que eu diria pra você tomar cuidado tudo bem tem algum exemplo assim olha de velocidade pra esquerda e e você ter uma aceleração olha isso aqui é pura convenção se você ver um carro acelerando pra direita tudo bem finge que você está aqui está numa visão vista por cima e aí você está vendo um carro se dirigir para a direita você está aqui desse lado direito da mão dele você está vendo ele ir da esquerda pra direita só que uma outra pessoa que está do outro lado você vai ter a visão relativa dela ela por sua vez se você vir a brincadeira de cabeça pra baixo ela por sua vez vai ver o carro acelerando pra esquerda o que a gente vive hoje no mundo é isso você tem esquerda e direita brigando pra detenção de uma verdade e no fundo você não percebe que isso é puro relativismo que está dominando as pessoas o fato é o carro se move o carro se move e se move aceleradamente porque você está vendo ele se deslocar mais eu vou fazer o gráfico agora pra você sacar o que é isso mas fica duas fica duas cabeças brigando que nem não sei porquê em vez de aceitar que existe um fato o carro se move a questão aqui dos deslocamentos é a mesma coisa que a gente faz no gráfico da reta tudo bem você vai ter um gráfico em sorriso tudo bem esse gráfico em sorriso o que ele vai dizer vai dizer pra você que num determinado tempo que se passou sei lá um segundo se você traçar um pontilhado vertical e bater e refletir aqui na onde ele encontra o gráfico você vai poder na horizontal descobrir uma certa posição final em relação a uma certa posição inicial geralmente chamamos a posição inicial de x0 porque está relacionada com o tempo de 0 segundo mas isso não é não é sempre né é só uma convenção a física é cheia de convenções né a gente faz isso e se perde nisso e acaba perdendo a essencial que é a questão de você ter uma posição no passado e uma posição no futuro o início e o fim e aí você começa a descobrir que você tem aqui um certo deslocamento só que como o gráfico é um gráfico que no caso aqui está desacelerado lembra está com um sorriso triste como o gráfico é desacelerado à medida que o tempo passa por exemplo aqui em 2 segundos se você tentar calcular a aceleração perdão o deslocamento dele agora da mesma maneira você vai perceber que agora o deslocamento foi bem menor do que o primeiro isso é um gráfico desacelerado quando o deslocamento anterior é maior que o atual problema que como eu já disse o gráfico é dividido em duas partes na mudança disso tudo passa a ser aquela análise aquela análise matemática você vai passar a ter um uma você vai passar a ter um carro retrocedendo voltando para o seu estado interior então o que vai acontecer é que ele vai ser de velocidade negativa e de aceleração negativa porque está para baixo só que do gráfico daqui para frente vai ser essa questão ele vai ser acelerado por definição do módulo da velocidade tudo bem e aí é exatamente o que você está percebendo se você colocar aqui uns outros tempos você vai perceber que a aceleração dele o deslocamento dele vai passar a aumentar só que esses deslocamentos vão ser negativos porque ele está andando para trás ele está voltando a origem né é o carrinho lá que eu te falei como sempre ele está retrocedendo está voltando a origem entende não sei se está confundindo essa questão toda entende eu estou tentando não me focar nas formas e fazer uma análise gráfica mais detalhada que talvez é uma aula convencional não dê tempo de perder tempo nisso entendeu mas que passa batido para a maioria das pessoas essa questão de um lado o gráfico é acelerado perdão de um lado o gráfico